Olá, nesse vídeo narraremos mais uma carta psicografada por Chico Xavier. O espírito comunicante dessa vez é Jair Presente, de 24 anos, que desencarnou por afogamento na Praia Azul, localizada no município de Americana, em 3 de fevereiro de 1974. Jair Presente era filho do Sr. José Presente e da Dona Josefina. Era um rapaz genial, que havia passado em 3 vestibulares e em diversos concursos. Tornou-se muito conhecido na cidade de Campinas por ser muito comunicativo e eloquente. Seu desencarne deixou a família presente numa lacuna de dor e sofrimento. O Sr. José, muito debilitado, acabou tendo que voltar a vender frutas para tentar reintegrar-se ao mundo. Um de seus clientes antigos era espírita e tentava consolar aquele amigo abatido. Certo dia, esse amigo presenteou com um livro chamado Presença de Chico Xavier. Após a leitura do livro, José ficou muito entusiasmado para ir visitar os trabalhos de Chico Xavier. E assim o fez. 42 dias após o desencarne do filho, lá estava José, esperando o início dos trabalhos da noite começarem. Foi quando recebeu a tão esperada consolação. O filho Jair havia mandado notícias. Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me, é tudo por agora o que lhes posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Que há, meu Deus? Não pensem que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão, desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto, não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos. Quando nossos pensamentos e emoções jazem nas sombras da angústia. Eu encontrei muito amparo, mas a não ser o meu avô Baço, a quem me ligo pelo coração, não tenho ainda memória para funcionar aqui. Minha faculdade de lembrar está com vocês. Assim, a maneira de um balão escravizado. Ajudem-me. Preciso ver e ouvir aqui para me retomar como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando-me as lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas. Agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem, viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Esqueçam o que sucedeu. Ninguém me prejudicou. Ninguém teve culpa. Mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da resistência física. O coração parou, ao modo de um motor de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageavam e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sou Eli, acalme-se e auxilie os pais queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias quaisquer. Há quem pense em drogas, quando se deixa a vida física, assim, qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso da véspera. Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas. Entretanto, espero sarar e refazer-me. Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha, são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão o meu abobaço e um coração de benfeitora a quem chamo Irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus e esperemos o futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não acovardar-me. Não posso aumentar-lhes os sofrimentos. Agora é o momento de pensarmos na fé, na fé viva, que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoem-me e ajudem-me. Lembrem-me, estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Por hoje, nada mais consigo escrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de rebentar. Quero confiar em Deus e em vocês, por isso termino com um abraço, deixando aqui a vocês aquele beijo de todos os dias, rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Aperto Aperto Legenda Adriana Zanotto